Música Gente amado Batista, ultra simplificado, meu ex-amor Este solo está absurdicamente fácil Eu tenho certeza que antes que eu acabe a aula Você já vai estar tocando Hoje até sua avó vai tocar Você duvida? Então assiste a aula até o final Porque no finalzinho eu vou dar um segredo de fingerstyle De violão clássico Onde você vai colocar o dedo certo na posição certa E você vai tocar este solo com o mínimo de esforço possível Ah, está achando demais? Então não perde nenhum detalhe Vem comigo até o final Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Música O negócio é absurdicamente fácil E eu não estou exagerando Primeiro compasso eu tenho assim Segundo compasso Quando eu digo Dós Eu quero dizer Dó sustenido Quando eu digo Sol Eu quero dizer Sol sustenido É bom que você conheça o nome das notas Se você não conhece o nome das notas Olha no balãozinho aqui em cima Que eu coloquei uma aula só para você decorar o nome das notas Professor, por mim você não sei direito a cara da tablatura Então se você não sabe a tablatura Olha aqui no balãozinho aqui em cima Que eu coloquei as dicas para você memorizar as tablaturas E esses assuntos são básicos E todo violonista, todo guitarrista Por mais minha boca que seja Tenha a obrigação de saber E se você está começando agora Você não tem a obrigação de saber nada Olha a dica lá que vai ser tudo esclarecido Vamos ao terceiro compasso Veja que moleza Eu tenho assim Si, Dó, Si, Sol, Si Prolongo um pouquinho e volto no Sol Fica assim Prolongo um pouquinho Sol E no quarto compasso eu venho para o Fá Qual que é a dica que eu mencionei no início da aula? A dica é o seguinte O dedo 2 aqui Ele equilibra todo o solo Ele é o dedo pivô Então quando você for, por exemplo, fazer essa abertura aqui do início Si, Dó Você não levanta o dedo 2 da nota Si Você faz esse movimento aqui Você só trabalha a articulação do dedo 4 Tá certo? Da mesma forma quando eu for fazer o Sol sustenido Você deixa o dedo 2 fixo Tá? E trabalha só essas duas notinhas aqui Percebe? Aí qual que é a lógica? Você coloca Dedo 1 na casa 1 Dedo 2 casa 2 Dedo 3 casa 3 Dedo 4 casa 4 Você trabalha com o princípio da quadratura Que veio lá do violão clássico E isso é um dos segredos de quem toca o fingerstyle bem tocadinho Tá certo? Revelei um segredo massa e fácil de você entender Presta atenção agora no quinto compasso Eu tenho aqui Si, Mi, Ré, Si, Dó, Si Prolonga um pouquinho e volta no Si E no compasso 6 vai para a nota Lá Fica assim Segura um pouquinho Muito fácil, muito simples Agora vamos ao compasso 7 Eu tenho Veja só, o dedo 2 ficou fixo aqui Ele foi o pivô de tudo Si, Dó, Si, Dó Ré sustenido Mi Compasso 8 Lá, Si Ou, perdão Lá, Lá, Lá sustenido Si Termina no compasso 9 Vou tocar o compasso 7, 8 e 9 junto Gente, olha aqui para mim É absurdicamente fácil Segue compasso por compasso E unindo todas as ideias Fica assim Olha que legal Lindo, 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 lindo Absurdigamente fácil Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte duas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, 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 não Isso Tranquilex, tranquilex, tranquilex O que eu quero te dizer? Nós estamos chegando quase aos 85 mil inscritos Falta só um pouquinho E as pessoas que deixarem comentário neste vídeo Eu vou fazer um sorteio de dois CD-Runs Duas videoaulas Eu tenho videoaulas para violão, para guitarra Mais ou menos 200 horas de atividade cada videoaula dessa Eu quero saber o seguinte Eu devo continuar fazendo microaulas de solo simplificados como essa? Sim ou não? Deixa o comentário que você vai concorrer ao sorteio E qual música você quer que eu faça para as próximas videoaulas Tá certo? Muito simples E o pessoal tem me perguntado muito sobre o curso de solos Eu tenho dois cursos de solos Um no meu site Que é o curso profissionalizante Solano com Mestre Para você que quer ficar fera mesmo Você quer entender o porquê das notas Porquê das técnicas Técnicas avançadas de violão, guitarra Harmonia, improvisação, como tirar música de ouvido E eu tenho um curso ultra rápido Direto ao ponto sem teoria Aqui pelo Whatsapp O valor é bem acessível E você pode fazer que eu garanto os resultados Para a galera que tem dificuldades com o ritmo Eu fiz o curso de ritmos via Whatsapp E tenho também os CD-ROMs de ritmo São duas opções excelentes Além dos cursos online também Onde eu trabalho ritmos São opções que realmente vão Atender todas as suas necessidades E com valores super baixos Super acessíveis mesmo Eu quero saber o seguinte Se você está gostando dessas aulas Você pode me dar uma força compartilhando os vídeos Sabe porquê? Porque eu estou precisando e estou pedindo a tua ajuda Eu quero manter o canal no ar Com aulas de qualidade E de preferência quase que diárias Se você me der a força compartilhando Eu tenho certeza que você está junto comigo E nós vamos expandir o canal juntos Tamo junto, Prof. Claves? Maravilha! Muito obrigado pela força! E aí E aí